Fala meu povo, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui pessoal do canal, já estou aqui no meio da roça não demorei nadinha, já estou iniciando aqui no meio da roça galera, bora fazer uma voltinha por aqui vou estar trazendo aqui umas dicas bacanas para quem trabalha com banana comprida seja com a bananeira que for, tá bom pessoal? vou estar trazendo aqui umas dicas bacanas para vocês, tá bom galera? vou mostrar aqui logo a vocês aqui meus girimum tem apenas um pouco, tem um pouco de pé pessoal por aqui, mas esse aqui não tinha produzido não antes de ter ouvido, faz um tempo que eu entrei na minha roça já tem um bonitinho ali, pessoal vou estar trazendo umas dicas para vocês sobre falta de nutrientes na planta e doenças, tá bom galera? então continue aí no vídeo, vocês vão estar aprendendo, tá bom pessoal? Grátis não vão pagar nada para aprender e eu vou estar trazendo aqui umas dicas para voltar ajudando vocês a estar reconhecendo essas faltas de nutrientes e vocês vão estar me ajudando aí visualizando, tá bom galera? então um ajuda o outro olha quem mais girimum aqui pessoal só antes de entrar nessa minha roça, pessoal, faz um tempinho que eu entrei nessa minha roça só de entrar nela já descobri algumas faltas de nutrientes nela aqui, tá bom galera? olha, onde eu já vou agilizar para chegar chegar esse nutriente nela como a gente chama, é adubação de cobertura esse girimum aqui, eu achei a cor dele bem bonita mesmo, pessoal, um verdezinho bem bonito só que, olha aquele ali também, um verdezinho bem bonito só que esse tipo aqui pessoal, não é o tipo daquele outro eu vou rever o vídeo que eu fiz aprantando que eu comprei duas abóboras diferentes uma é a moranga e a outra é baianinha, um negócio assim mas eu tenho certeza que essa aqui é a moranga pelo formato que ela está formando, galera a outra ali, ó e até agora a moranga está ganhando está produzindo mais a outra ali na frente tá vendo galera? bom pessoal, vamos entrar nessa minha roça aqui que está ventando muito eu já descobri algumas faltas de nutrientes vou mostrar para vocês a primeira continua aí no vídeo, galera galera para você estar aprendendo aí pessoal, a primeira que eu quero mostrar para vocês é a falta de nitrogênio, galera como eu sei que essa planta aqui está com falta de nitrogênio especificamente essa aquela dali e essa daqui, galera foi essas três mas quando, pessoal quando dá nenhuma a gente tem que estar chegando aí a cobertura em todas porque se mostrar difícil isso aqui provavelmente mais na frente vai mostrar nas outras, tá bom galera? a terra é a mesma essa daqui eu sei que está com deixa eu baixar a marca ela está com uma falta de nutrientes pessoal porque a folha dela está um verde amarelado, galera um verde amarelado não está um verde que nem esse verde aqui, galera é o verde de uma folha saudável olha o verde por mais que ainda o sol esteja acandeando mas vocês dão para notar deixa eu baixar ela para sombra não é o mesmo verde pessoal é um verde mais fraquinho puxando para o amarelado e provavelmente, pessoal não é só essas três não pelo que eu estou vendo aqui essa carreira completamente até embaixo é provavelmente porque aqui antigamente eram antigamente roça de banana e a banana é matrata um pouquinho, né? a terra porque ela chupa muito nutriente a gente também acaba passando veneno por isso que essa terra aqui eu estou deixando descansar o tamanho de um mato, galera eu deixei ela descansar bastante que é descansar aqui a gente fala é deixar produzir bastante orgânico, galera que é os trocos das bananas vai caindo a gente vai deixando as folhas dela esse mato a gente vai vir com a roçadeira vai roçar e aí vai tudo desecupor aí a terra para a próxima plantação vai estar de orgânico vai estar lá em cima essa minha roça já está precisando de nitrogênio aí eu vou eu mesmo vou formular a do baixo que eu vou precisar porque eu já sei que ela precisa de nitrogênio não é isso, galera? aí eu andando aqui também não é todas ela além de nitrogênio ela está precisando de todos os nutrientes inclusive essa banana pessoal que só mostrava vocês aqui ela está precisando de potássio folha para cá folha para cá folha para cá não está o troco não está subindo folha subindo folha ele está está sem força o troco da banana ou seja ela está com dificuldade de potássio a folha também mostra a deficiência de potássio pessoal essa amarelada na borda junto com a deficiência de cálcio porque ela está queimando pessoal essa borda o cálcio geralmente ele mostra a deficiência junto com a deficiência do potássio galera e não está com a deficiência de boro não está nenhuma delas está com a deficiência de boro olhando aqui o que acontece com a deficiência de boro galera vou me aproximar aqui deixa eu ver uma que tem aqui essa folha longa pronto isso aqui que vocês estão vendo ela está reta quase um perfeito galera se ela estivesse fazendo um S ou quando estivesse soltando a folha estivesse enganchando muito provavelmente pessoal será deficiência de boro tá bom galera algumas plantas estão super saudáveis não estão prestando de nada mas a gente tem de reaplicar em todas galera em todas mesmo eu olhei ali naqueles mais fracos mas tem umas aqui que mostram se toma somente do potássio sem ser o nitrogênio porque está um verde muito bonito cadê aqui essa planta aqui ela está com nitrogênio lá em cima mas já está pedindo potássio galera olha as folhas a gente também pode indicar aqui esse vermelhidão aqui ela necessitando aí dos micronutrientes apesar que também não está necessitando ainda do boro né não consigo ver outra deficiência essa aqui é só o potássio que eu estou achando nela que ela está pedindo já tá bom galera como é que deve ser vocês podem ver aqui o pé cresceu o tronco botou a folha para cá para cá cresceu o tronco já botou de cá e vai de cá esse tronco ainda vai crescer mais como ela vem de baixo é dois folhas bota uma para cá cresce o tronco uma para cá cresce o tronco e assim vai essa daqui é que vai num potássio absurdo pessoal porque olha tá quase dando 20 centímetros dá uns 15 centímetros aqui o desenvolvimento desse tronco tá vendo galera podemos avistar aqui também ó esse daqui já está pedindo potássio e cálcio né potássio e cálcio pessoal não é esse gatóco tá bom galera não é esse gatóco quando vocês vêem essa borda amarelada só amarelada é somente o potássio mas se ela está amarelada e vem queimando ela vem com uma queimadazinha provavelmente vai queimar a borda dela todinha ao redor acho que essa daqui já vai em uma evolução maior cadê olha vai queimando ao redor pessoal isso é o cálcio dificície de cálcio tá bom galera eu estou tentando explicar direitinho a vocês o vídeo vai ficar longo mas vocês vão aprender direitinho galera aqui vocês já sabem a dificência que está aqui nessa bananeira não é potássio mas eu vou fazer uma atubação ampla para que sirva para todos os nutrientes já que uma está pedindo potássio outra está pedindo nitrogênio outra está pedindo cálcio eu vou fazer uma super completa tá bom galera vou formular uma que seja que pegue esses nutrientes completos tá bom pessoal bora lá vou mostrar para vocês o que é cigatoca até então eu não vi cigatoca aqui nessa roça tá bom galera eu faço o tratamento da cigatoca mas mesmo assim tem muito muito risco de pegar muito muito mesmo não é pouco tá bom galera eu vou dizer a você porque o risco dessa roça pegar a cigatoca é muito deixa eu descer aqui mais pronto aqui dá para mostrar pessoal essa roça de prata a gente não faz o tratamento dela nenhum manejo como vocês podem ver é para consumo é para consumo pessoal e a gente não trata dela até modo tempo também aí o que é que acontece ela está toda cheia de cigatoca negra vocês podem observar as folhas completamente mortas algumas em pé lá em cima porque não sei se você vê está empandinhando aqui olha lá não sei se vai dar para vocês verem galera vou aproximar totalmente seca a cigatoca negra já está com aí deixa eu ver aqui para cá ali seca troca amarela galera onde você vai ver as estrias ela cria uma existia amarelada com queimado nas bordas ou seja essa aí se essa roça está muito próxima daqui essa aqui tem muito risco de ter mas ainda não tem galera queria que vocês entendessem que isso não é seca toca aquilo ali não é seca toca tá bom pessoal isso são tudo dificilências que a banana está pedindo galera a gente tem que diferenciar isso para não acabar perdendo dinheiro perdendo tempo e não resolvendo tá bom pessoal vou mostrar para vocês que eu vou resolver aqui o primeiro passo que eu vou fazer aqui não tem como recuperar essa folha mais eu vou vir com a faca não estou com a faca aqui vou vir com a faca vou fazer o manejo de cortar essas folhas totalmente doentes apesar que não passa de uma para outra tá bom pessoal não é isso que eu quero dizer vou fazer o manejo de limpa vou descarregar o pé né que ele está super carregado de folha por isso que ele está pressão de nutrientes lá em cima porque essas folhas estão puxando embaixo então vou puxar essas mais que estão mais doentezinha de baixo e vou chegar com a adubação vou chegar com duas adubação aqui galera o 6 24 12 ele vem composto pessoal de enxofre e cálcio aí eu já pego uma boa parte da deficiência que está tendo aqui tá bom galera aí o 6 24 12 ele é pouco de potássio aí eu vou chegar com 15 0 0 30 pessoal essa é a adubação que eu sempre uso aqui pessoal e olha bacana ou seja eu já vou dubinar ela com potássio com 15 0 0 30 aí no 0 0 0 que está faltando nessa adubação do 6 24 12 já tem 24 então ó o fósforo lá em cima também e vou dar duas doses de nitrogênio a primeira vai ser de 6 que é muito pouco por isso aí na próxima eu vou colocar o 15 tá bom pessoal 6 24 12 6 de nitrogênio 15 0 0 30 15 0 0 0 aí vocês vão ver ó essa banana aqui vai dar um avanço bacana e quando ela perde nutrientes pessoal e micronutrientes isso dá uma atrasada na planta ela para de evoluir Faz aquele processo que eu mostrei a vocês De folha pra cá, folha pra lá pra lá Isso impede que ela turbine pra cima, tá bom pessoal? Acaba atrasando Lá na frente você perde duas, três, quatro palmas Porque você atrasou nessa fase, tá bom galera? Essa dica aqui que eu tenho pra vocês Pessoal, quem ficou até o final Valeu, deixa o joinha, se inscreve no canal Quem não for inscrito Tem mais vídeos aí com mais dicas bacanas pra vocês Tá bom galera? Pode ver aí que vocês vão estar aprendendo aí Grátis, grátis Não cobamos nada E ao contrário de vários canais Eu já antes do teu canal Eu procurava alguma assistência Tinha que pagar, né? Eu tinha que pagar pra ele estar fazendo assistência Pra mim via WhatsApp, via alguma coisa Eu não tenho ainda WhatsApp Pra poder estar ajudando vocês Numa conversa mais É... Aprofundar numa conversa mais, né? No WhatsApp E determinada lavoura de cada um de vocês Que estiver precisando Mais pra frente a gente vai desenrolar isso E a gente vai estar se ajudando Tá bom galera? Então ó Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí